Então, Cleiton, seja bem-vindo. Oi, licença aí. Ai, ai, Júlia. Oi, Júlia, olha quem tá aqui, o Cleiton. É, oi, Júlia. É só o que faltava. Ai, eu mereço mesmo. Ah, Cleiton, não repara não. Você já conhece, né? Ai, eu já conheço. Vamos sentar ali no sofá. Tá bom, vamos lá. Então, Cleiton, como você tá? Eu tô bem, tô bem, e você? Ai, eu tô bem, tô bem. Ah, beleza, legal. Então, você quer alguma coisa? Não, eu tô de boa, tô de boa, tô de boa. Ai, Cleiton, me desculpa, eu tô com muita vergonha. Ai, eu também, só que você é muito linda. Obrigada. Ai, eu não suporto. Esse casalzinho já está me irritando. Algo na minha cabeça já está bolando. Pra esse love já ir acabando. No creito eu vou aplicar uma porção. Pra desistir sair do seu coração. E em mim ele fica agamadão. Se prepara, creiton, seu bobão. Desse copo eu vou colocar um pouco de pozinho. E é a chave para o meu peitiço. E mexer com o caldo azulzinho. Só falta uma gota do meu perfume preferido. Pronto, é só aplicar no menino. E ele já fica agamadinho. Ai, então, creiton, muito obrigada por você ter vindo. Ah, eu que te agradeço. Ai, desculpa pelas flores, viu? Ah, que isso, não esquenta não, acontece. Ah, então tá, beleza. Tchau. Ué, Julia, onde você vai? Não te interessa, Gislaine? Tá. Se prepare para ficar apaixonado. CREITON!